Vamos lá galera, a volta! Aí eu vou ter que entrar de uma maneira diferente mesmo, mas não tem jeito. Nossa, que bela cagada minha! Eu tinha o Nelson Semedo e eu coloquei o Sérgio Roberto pro jogo. Galera, aqui eu editando percebi, né? Eu fui otário pra caramba, é ao contrário, né? Eu tinha o Sérgio Roberto, houve 83 e acabei colocando o português Nelson Semedo, 82. Otarice pra caramba que eu tô corrigindo aqui. E vamos lá galera, no Allianz mesmo. Só que agora vou mudar um pouquinho, né? Vou colocar aquela noite. E aí galera, noite no Allianz Parque. A gente, com uma missão que não é fácil, né? Reverter o placar conquistado pela Juve no primeiro jogo. 2x0, gols de Miralem Pianic e Paulo Dybala. E aí, o Barcelona, Barça, por favor, né? Primeiro jogo foi horrível, horrível. Que bom que acabou ficando só 2x0. E aí vamos pras escalações. A equipe do Barcelona vem de uma maneira diferente pro jogo. Vem com o Marc-André Teres Tegnick, Sérgio Roberto, que ficou no banco no último jogo. Gerrard Piquet, um Titi, Rordialba. Busquets, Arthur Vidal, Raktit, Messi, Coutinho, que ficou no banco no último jogo. E Luiz Alberto Soares, nosso Luizito Soares. Equipe da mesma maneira. O Isaac Chesney, João Cancelo, Bonucci, Keline, Alexandre Pianic, Bentancur, Matuidi, de Bala, Cristiano Ronaldo. E o Mário Mandukic, galera. Inclusive, ó, o Moise Kinn ali no banco. Ele tá com over 77. Melhorou bem, né? Ganhou 6 de over. 6 ou 5 de over. Em relação ao último pass. E vamos pro jogo, galera. A gente tem obrigação. A gente tem obrigação no sentido de que pra gente conseguir pelo menos empatar esse duelo, a gente tem que vencer esse jogo por dois gols. Vamos, Barça. Ó o Coutinho, galera. Que passe pro Soares. Cara, cara, rolou pro Messi. Aí o Artur Vidal. Vai, Vidal. Faz um golaço, Arturo! Golaço do Barcelona, galera. Abra o placar em São Paulo, Arturo Vidal. O Matuidi bobeou demais. O chileno colocou à frente a bomba, hein? E aí, Chesney? Ficou difícil. Golaço do Arturo Vidal. O Soares tinha saído cara a cara. Eu preferi tocar. O Alexandro tirou. O Matuidi, galera, parou. Né? Falou, vai, Vidal. Tenta. E o Vidal fez. 4 minutos de jogo. 1 pro Barcelona. 0 pra Juve. E a nossa caminhada, que não será fácil com certeza, já começa, pelo menos já começa de uma maneira boa. É o Sérgio Roberto, pra cima do Cristiano Ronaldo. No caso, é o contrário, né, galera? Foi pra cima no sentido de recuperar a bola, desarmar. Ó, o Cristiano. Colocou pro Matuidi. Tentou. A bola explode no Vidal. Cristiano Ronaldo. Boa, Sérgio Roberto. O Cristiano não, hein? Cristiano não passa aqui, não. Ó, o Queline mandou pro Cris. Piquet fica em cima. Muito bem, Piquezão. Muito bem, meu garoto. É um Sérgio Roberto, galera. Arturo Vidal colocou bem à frente. Falta marcada. Vamos ver se vai ter uma cutscene. Não, não vai ter cutscene. A gente não aclamação. Mas a falta ali. Vidal tentou driblar o Alexandro. E o Alexandro parou. Ele reclamou. Pede aí atenção ao árbitro. Mas ele realmente deu uma empurrada de um tranco. Eu tento mandar nesse zagueiro aqui no meio, né? Espero que eu consiga. Porque se eu errar ali, fica complicado. Ó, o Titi, galera. Domina. O Barça. Vamos, Raktit. Vamos, Raktit. Que passe. Que passe, meu garoto. Que passe. Quase que o Messi faz o segundo. Quase que o Messi acaba com a vantagem da Yuvi. Olha o Raktit. Que que é isso? E o Messi tentou de pé direito. Foi bem o Messi, hein? Foi bem o Messi. Suárez estava pelo meio e tentou. Finalizando. Vamos lá, galera. Vou colocar acelerar aqui. Cruzou. Menino, um Titi subiu. Voltou, um Titi lutou. E a bola vai ficar aqui para o contra-ataque da Yuvi, hein? Ó, o Cristiano tentando. Busquets recuperou. Recuperou bem. Na bola, não. Busquets tocou muito forte para o Suárez. Levanta, Suárez. Aí. Vai. Vai rápido, meu filho. Não tem um tempo para reclamar, não. Vamos jogar. Aí o Alexandro, galera. Vai levando. Alexandro. Arturo Vidal em cima. O domínio. Arturo Vidal. Chegou. Chegou com falta. Vou tentar fazer o Cristiano bater rápido. Boa. Aí o Mandzukic. Foi mal o Mandzukic. Aí o nosso menino Messi. Aí o nosso menino Messi. Mandou por cima para o Suárez. Que passe, galera. Até legueado. Chegou o Suárez. Chegou o Chiellini com falta. Que bom, galera. Eu consegui evitar com que o Chiellini tocasse na bola. Quer dizer, pode até ter dado carrinho na bola. Mas foi muito forte. E não mostraram o replay. Aí, galera. O André Henning diria. Ele quem vem. É o Messi. Vai, Messi. Vai, Messi. Bateu para fora. Podia fazer que nem fez contra o Liverpool. Não é, Messi? Bateu bem. Bateu muito bem. Levou muito perigo. Não foi tão no canto, mas isso aí. Uma boa cobrança. O Cristiano, galera. Isso, o Vidal já encosta. Já chega. Vai levando. O Cristiano prendeu bem. Aí. Chegou o Sérgio Roberto. Opa! Falta nele, hein. A Emira Lampiani. Te fez o cruzamento. Um titi. Foi bem. Busquets. Matuidi. Oldibala. Bateu para o gol. Teve desvio. Aí, escanteio. Pro time da Juve. Desvio. No jogador do Barça. Aí, a cobrança rápida. Vai, Messi. Vai, Messi. Hum, se o Messi for que parasse ali do Alexandre, seria excelente. E o Alexandre bateu para o gol. E a defesa do Ter Stegen. Até foi bem o Alexandre, né? Agora, obviamente, o Pianetti não vai tentar o passe. Vai fazer o cruzamento mesmo. E o PQ subiu. O Cristiano foi lá também, galera. O Cristiano, que nesse peste teve altura corrigida. Ele estava com um dia 85. Nesse, já colocaram um dia 87. Que é, pelo menos, o que consideram como oficial, né? O Rui Patrício tem um 90. E parece ser consideravelmente mais alto do que ele, galera. Mas, já que apontam o 8 e 87, então, deixa. Aí, o Suárez, galera. Vai levando o menino Suárez. Vai levando o menino Suárez. Que passe para o Rappet. Cara, cara. E o Messi vai fazer. Dois para o Barcelona, galera. O nosso menino, o nosso querido Messi. E aí, o Juve, que entra quase tão apática como nós entramos no primeiro jogo. Olha o Coutinho para o Suárez. O Suárez colocou à frente o passe para o Rappet. Espetacular. O Rappet deu o carrinho, se sorsou, mandou para o Messi. Alexandre, Chiellini e Bonucci tentaram dar o carrinho por ali. O Chesney depois ainda tentou saltar. Senão ficou bonito, hein? Ficou engraçado. Quatro caras gigantes tentando evitar o gol. Mas não tinha jeito. Messi, galera. Dois para o Barcelona. Zero para a Juve. Grande primeiro tempo da equipe do Barça. Eu já ia falar grande segundo tempo. Grande primeiro tempo da equipe do Barça. Aí o Mario Manzikic. Saindo, Manzikic está com o cabelo diferente. Aí o Messi. Está fazendo um jogo bom até o Messi. Vamos lá, galera. Vamos tentar manter, pelo menos, uma boa parte do ímpeto para a gente fazer o terceiro gol para não precisar de um jogo decisivo. Manzikic, galera. Virou para o Cristiano. Cristiano dominou. Tentou levar. Arturo Vidal. Chega bem. Aí o Messi. Domino Messi, galera. Vai levando o menino. Vai o menino Messi. Jordi Alba. Arturo Vidal. Boa. Vai. A gente tem que atacar. Boa, Serge. Boa, Serge. Que passe. Que golaço. Entrou. 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 Gol contra, galera. Não, foi o Suárez. Galera. Terceiro gol do Barcelona. Olha isso. O Suárez caiu, tropeçou. Te gol feio, gol estranho. Mas Ali. Ali do mesmo jeito. Eu falei que golaço antes. Então que bom que aconteceu. O Bonucci tentou tirar. E o Chesney. É, ficou estranho, né? Essa animaçãozinha. Porque o Chesney já tinha desistido. Ele virou. Seria mais legal se ele tivesse se lamentado muito. Ou tivesse ainda tentando ali ajudar o Bonucci. Galera, o que importa? É que o Barça faz o terceiro. Três para o Barcelona. Zero para a Juve. E a Juve tá complicado, hein? Tá complicado. Boa. Tristeia, Guilherme. Aí é o Hackett. Sérgio Roberto. Arturo. Tem topo Suárez. A bolsa explodiu o Heleno Alexandro. Messi, por favor. E aí uma substituição da Juve, hein? Sai Mario Mandzukic. 84 jogos. E entra 1 com 7 jogos a menos. Porém descansado. E o jovem promissor Moise Kim. Olha o Messi. Olha o Messi. Boa Messi. Boa Messi. Colocou a frente. Invadiu a área. Matou pro gol. O jogo aproximado mandou pra fora. Mas foi uma boa tentativa, galera. Uma jogada invisível ao Messi. Foi levando. Cortou. Trouxe. E na hora de finalizar acabou mandando no canto que o Chesney já dominava ali. Grande jogo do Barça. 3 pro Barcelona 0 pra Juve. Olha o Arturo Vidal. Chegou. Chegou no Cristiano mesmo. Tá difícil pro Cristiano com o Arturo Vidal, hein? Carrinho duro ali. Mas segue o jogo. Vantagem. Arturo Vidal. Opa! Agora vai ter o primeiro cartão amarelo do nosso... Opa! Vermelho. Vermelho pro Chiellini. Tá expulso de campo. O zagueiro italiano. Giorgio Chiellini. Uma entrada brutal no Arturo Vidal. O árbitro não quis nem saber. Tirou o Chiellini do jogo, hein? E que bom que o Arturo Vidal... Vai ter a condição de voltar. Só tá em tratamento. Vai, Messi. Agora é sua vez. Vai, Messi. Agora é sua, meu moleque. Messi! É um gênio. É um gênio. É um gênio. Galera, o cara é fera. Eu já falo outra coisa, mas não precisa. O cara é um mito. O cara é um monstro. 4 pro Barcelona, 0 pra Juve. E a Juve com uma menos, hein? Chiellini expulso. Aí é o Rourde Alba. Chance do Barça fazer mais. Ivan Hattic. Boa, Vidal. Boa, Vidal. Suárez. Passou! Quase que o Suárez chega. Um... Ah! Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Isso evita a bola chegar ali com o Cristiano. Agora o Piquet. Piquet chegou firme. Aê! Boa, Piquet. Nessa, ó. Os caras perdem tempo. Tem que forçar uma. O problema é que às vezes essa é que ele só não dá certo. E aí fica perigoso. Ó o Hattic. Hum, não era nem isso que eu ia fazer. Mas funcionou e muito, hein? Funcionou e muito. Coutinho colocou pro Suárez. Ó o Messi por ali. Ó o Messi por ali. E aí, Messi? E aí, Messi? Mais um, hein? O hat-trick do menino. Ele é impossível, galera. Não é possível. E aí, Chesney? Tá complicado, Chesney? Deve tá, né? Cinco pro Barcelona. Três dele, hein? Essa jogada foi espetacular. Eu ia mandar do Hattic. Eu nem... Eu não queria o Coutinho, né? Foi pra ele. Suárez. Suárez se sorçou e ficou com o Messi. E aí? Alpiante, o Chenin. Olham. Torcem muito pro cara errar. E ele não erra, óbvio. Muito bem, Suárez. O Chesney aí... Já... Já saiu da jogada. E aí o Messi meio louquinho. Aí tudo bem, né? O que vale é que ele... Fez três gols. E aí a saída do Paulo de bola pra entrada do Douglas Costa, né? Pô, vai lá, cara. Decide o jogo. Com 5x0 no placar. Olha o Sérgio Roberto, galera. O Barça tá complicado, hein? Tá complicado. Olha o Messi. Tocou o Artur Vidal. Chegou de bala. O Chesney afasta. E o árbitro apita. Fim de jogo, hein? Fim de jogo, Cristiano, hein? 5 pro Barcelona. 0 pra eles. Muito bem feita ali a expressão do Cristiano Ronaldo. Messi fez um hat-trick. Parabéns ao menino Messi. E é isso, hein, galera? 5x0. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus likes. Inscrevam-se no canal. Parabéns ao nosso querido Barcelona. Tomou dois no primeiro jogo. Fez cinco no segundo. E é isso. Valeu, galera. Falou! Falou!